Olá, tudo bem? Hoje o vídeo é para quem estava sentindo falta das resenhas por aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nova máscara da Avon, a Big & Defined. Vamos lá! Vamos falar da nova máscara que, vou ler aqui no release, ela promete separar, definir e dar volume aos cílios. A máscara tem fórmula à prova d'água e está disponível em três cores, a preta, marrom e azul. A escovinha dela é normalzinha, ela tem as cerdas curtas, não sei qual é esse material aqui, mas não é aquela de silicone, sabe? Aquela borrachinha, não sei do que são feitas essas cerdinhas, mas parece um pincelzinho e tem esse formato meio de cone. Ela não é muito grande, ela é do formato, do tamanhinho mais ou menos do olho, então não é nem pequeno demais, nem grande demais, é do tamanho normal da escovinha. Outra coisa que eu preciso dizer é que eu tenho esses cílios aqui para cima e esses aqui para baixo. Então normalmente o resultado que eu tenho das máscaras é diferente de um olho no outro. E como você pode ver, essa da Avon ficou bem melhor nesse olho aqui, ela deu uma definida boa, deu uma alongada nos fios, deu um leve volumezinho e ficou viradinho para cima como esses cílios aqui já são. Já desse lado de cá, que eles são para baixo, ela não ficou tão boa assim. Ela deu a definida, deu uma alongada nos cílios, mas ela não conseguiu levantar esses cílios, sabe? Até na hora que eu passo ela fica bem levantadinha assim, depois ele vai tombando, voltando para a posição para baixo que esses fios aqui normalmente são. Então um olho ficou bom, legal e o outro ficou estranho, né? Ficou mais ou menos. Eu achava que como ela é super, super novinha, acabei de abrir, né? Usei aí durante algumas semanas, eu achei que ela seria mais líquida, daquelas que a gente precisa esperar um pouco para usar até a máscara dar uma encorpada. Mas até que ela não é tão líquida assim não, ela já tem uma espessura boa de máscara e já deu um resultado bom, bom! Nos cílios, sem precisar deixar um tempo dela aberta, um tempo de uso para ela dar aquela encorpada. Mas eu ainda acho que se ela encorpar um pouco mais, o resultado dos meus cílios vai ser melhor. Então, você está vendo aqui o resultado. É bom, mas não é aquela coisa assim, nossa senhora, que máscara é essa que você está usando, sabe? Não é aquela coisa assim, menina do céu, pelo amor de Deus, me diz que máscara é essa, sabe? É só, pelo menos, nos meus cílios que você está vendo aí, tá ok, aham, legal, né? Mas não é aquela coisa que eu sairia loucamente para comprar, porque eu quero esse resultado nos meus cílios. Mas também eu preciso dizer que, como eu tenho essa problemática nesse olho de cá, é meio difícil encontrar um rímel que eu realmente ame muito de paixão, porque, né, sempre dá esses resultados estranhos. Então, que nem as máscaras da Maybelline não dão certo em mim, que são as queridinhas de praticamente todo mundo, dá certo em praticamente todo mundo e pra mim não dá certo. Então, né, fica aí a dúvida se o problema sou eu, ou se o problema é a máscara. Então, por causa disso, mais do que nunca, alô Faustão, eu preciso da sua ajuda, cara telespectadora brasileira, porque eu quero saber, já testou? Gostou? Recomendaria para as amigas como que ficaram seus cílios maravilhosos? Ou ficaram mais ou menos? Conta aqui pra gente nos comentários, vamos se ajudar. Vamos se ajudar, porque pra mim o resultado foi... Mas eu quero saber se você, qual foi o seu resultado? Também foi meio... Ou foi uau, super top, topzera? E sobre essa fórmula prova d'água, você vai precisar ter aí na sua casa um demaquilante que seja um pouquinho mais potente. Não precisa ser aquele suau, que só tira cimento do rosto, mas ele precisa ser aqueles bifásicos, ou aqueles que tiram a maquiagem de gelo na duração, porque só com uma água micelar ele não vai sair. Então eu tiro com o óleo de limpeza, dá super certinho, sai sem precisar esfregar a cara com bombril. Mas precisa ser um demaquilante que seja um pouquinho mais forte. Ah, eu não senti que ela escorreu, borrou, esfarelou, ou que ela fez aquelas bolotinhas nos cílios, não percebi nada disso. Fico aí esperando as suas impressões sobre a nova máscara da Avon, combinado? E logo eu tô aqui com mais um vídeo. Beijo e até mais!